É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Ô cara, ô cara, eu tô perdido, mas eu tenho casa, viu? Eu não sou cachorro de rua não Ó, escuta o que eu tô dizendo Pô, esse cara não entende nada do que eu digo Me ferrei, eu vou acabar no caninho municipal Tuca, meu filho, olha a tua responsabilidade Não esquece o que nós combinamos Olha bem, hein? É muito importante Tu tens responsabilidade Eu já falei com teu pai Tá legal, mãe Sabe, mãe, vai dar tudo certo Vai ser legal, mãe Tu vai ver só Tu vai adorar Olha aí, a buzina do pai Mãe, mãe, tô indo, tô indo Tchau Paiê, paiê Rapaz, eu tô super feliz Eu sabia, eu tinha certeza Um dia A gente ia adotar um cachorro O meu cachorro Pô, pai, eu vou cuidar muito bem dele Tu vai ver só É, meu filho, agora é só cumprir o combinado E cuidar muito bem desse cachorro, hein? Eu não quero que a tua mãe se estresse com essa história E fique me complicando a vida, viu? Que nada, pai Olha aqui, ó Não vai ter xixi, não vai ter cocô Nada fora do lugar Né, meu cachorro? Oh, meu cachorro Que lindo Ai, Nina O Tuca foi sozinho com o pai Diz que a ideia foi dele Que a responsabilidade é dele E tá ele, meu pai, que eu escolhi o cachorro Ai, que noxo Ai, um cachorro Como será o cachorro do Tuca? Ai, será que ele vai me convidar pra ser madrinha do cachorro dele? Sabe, Nina, sabe? Desculpa te interromper Já te interrompendo É, eu sei o que que é Tomara que seja um daqueles com registro Sabe? Pedigree, entendeu? É Filho de cachorros famosos Porque aí a gente pode participar de concursos, né? Exposições Levar o cachorro no salão pra pintar o pelo, assim Ai, acho que é tão lindo Ih, ih, ih Não sei não, sabe? O que é? Mas acho que vem por aí confusão Por quê? Ah, Bete Não se deve pintar o pelo dos cachorros Ai, bem capaz Pode dar alergia, guria Ai, capaz Claro Ai, Bete, cachorro não é brinquedo, hein? Ai, que saco É, o Tuca não vai gostar disso Ai, me toque Puxa, que sorte, hein? Agora eu tenho dono, tenho casa Que guri legal, ó Eu tava lá no caninho, olhei pra ele e ele já entendeu tudo Pelo jeito eu vou ser muito bem tratado aqui Primeiro eu comi um lanche bem gostoso Agora eu tomei esse banho com água bem quentinha Eu tô gostando dessa vida, hein? Ah, meu cachorrão Olha só, meu cachorrão Limpinho, banho quentinho Lanchinho Ah, meu amigão Tu vai ser meu companheiro Que legal Ai, morde, morde Dá uma mordidinha aí Morde mais, cachorrão E aí, meu cachorro? Tá aí a nossa praça É aqui que a gente vem passear É aqui que eu vou te trazer É, haha, legal E agora eu quero te apresentar pros meus amigos Ué, e será que eles vão gostar de mim, hein? Oh, mas é claro que vão E, e, quem é que não vai gostar? De um cachorrão legal Simpático Companheiro como tu Olha lá Lá vem o Jura Jura Ô, Jura, vem vindo aí, cara Vou te apresentar um amigão Jura Olha aí que legal Eu quero te apresentar o meu cachorro Ah, que legal E como é que é o nome dele, hein? Ele ainda não tem nome? 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 É Ele não tem nome Mas a gente já vai resolver Já vai resolver Nome pra cachorro? Ah, um nome pro cachorro, chave Ah, eu acho que Carlos Frederico Um bom nome pra um cachorro Eu acho Ai, Carlos Frederico? Ah, não gosto, não Ah, nome de príncipe É melhor, é Mimoso É um lindo nome, Mimoso Isso não é nome de cachorro Isso é nome de gato Eu acho que o nome de cachorro é... É... Rex Isso, Rex Rex, Rex não tem nada a ver Rex é nome de cachorro americano Esse aí é um vira-lata bem brasileiro E tem cara de Zé Zé, Zé Legal, o nome do meu cão é Zé Oh, que legal Está batizado Zé, Zé, Zé Olha aqui, ó Seu Zé Agora, vamos no veterinário Vamos no veterinário Pra tomar as vacinas E o remédio contra a verba Está meu Zé Olha aí, ó Que legal Do meu Zé O... O... É difícil Você Vai